Agora nós estamos parados aqui no táxi. A casa do Stuart Little, igualzinho a casa do Stuart Little. Não é igual, é quase. Estamos aqui no... Dá oi. Olha o cachorro! Oi, oi todos que estamos indo pro metrô. Metrô o quê? KT? KT. KT. Agora a gente tá passando aqui próximo do Cetopá. E eu vou lá pro museu... Não, a história da cidade. Estamos aqui, tá até aí. A questão é fazer... A gente não vai conseguir qualquer coisa. Eu quero todo mundo sentar doente, tá bom? Aqui está nos parques, ó. Soltados. O Cetopá, que é isso. É bem longe do hotel. Então a gente está até o momento. A gente vai ter um dia... Cultural. Tchau.